É Letícia, a reunião acontece às 7 da noite na sede do Conselho Municipal de Saúde que fica localizado na Rua Voluntários da Pátria, na própria Secretaria de Saúde de Campos. Na última terça-feira a reunião foi cancelada sem aviso prévio a médicos e pacientes. O local foi palco de uma confusão. O médico oncologista Diogo Neves foi ofendido e quase agredido pelo conselheiro relator do Conselho Municipal de Saúde, Estevão de Souza de Azevedo. Eu tenho um palco, a pessoa, deixa eu falar para a pessoa, calma aí, nós estamos aqui. Eu sabia que você estava fazendo a saúde, eu não acredito, mas você está falando, você está gritando com as pessoas, tem que respeitar o jogo, tem que respeitar o jogo. Você é um pilantra, você é um pilantra, você é um pilantra, você é um pilantra, você é um dos, é um educador, é um educador, é um educador. Você é médico, você é médico, você é médico, eu não sou confuso, você é um médico, você é um médico, você é um médico, você é um médico, você é um médico. O promotor Leandro Manhãs recomendou que fosse usado critério isonômico no tratamento da documentação das instituições pretendentes que foram inabilitadas. E a Secretaria Estadual de Saúde informou que a decisão do Conselho não tem nenhuma validade. E vale lembrar que mesmo com a decisão do Conselho Municipal de Saúde, nenhum paciente do SUS em tratamento no grupo Imini deixou de ser atendido. É com você, Letícia. Associação do Conselho Municipal de Saúde tem um grupo Imini deixou de ser atendido. Obrigado.